Outra pergunta, qual CNPJ tem que ser declarado do fundo ou da corretora? Denise, a gente sempre recomenda que se coloque o CNPJ que veio no informe de rendimentos, por quê? Porque a instituição financeira que mandou o informe de rendimentos para você, ela vai informar para a receita aquele CNPJ e se você informar outro, não vai bater, ou seja você informou o CNPJX e o informe de rendimentos foi outro e a receita recebeu o informe de rendimentos da instituição financeira, se não tiver o informe de rendimentos você coloca o CNPJ do fundo